E aí galera, hoje eu vou ensinar vocês a como ligar o computador no sol. Bom, primeiramente a gente precisa de um cabo RCA com duas saídas de áudio e do outro lado o cabo é P2, aí então o caso é um cabo que a saída de um lado é P2 e do outro lado é RCA, beleza. Atrás do som temos as saídas aqui ó, deixa eu pegar aqui debaixo do cabo de força temos as saídas RCA, uma vermelha outra branca. O cabo vermelho ligaremos na saída vermelha. O cabo branco na saída ao lado e na saída branca. Bom, agora o cabo P2 vamos ligar atrás do computador. Aqui acho que não vai pegar, mas eu tenho três saídas coloridinhas, uma rosa, uma verde e um azul. Nós vamos ligar na verde. Beleza. No som a a gente tem temos que deixar na saída auxiliar. Aí vou colocar aqui uma música só para vocês verem aqui. Aí o som está ligado no computador. É ligado no computador. E é isso aí galera, esse é mais um vídeo do Odoito.com. Até uma próxima.